Fala galera, Rafael da Vojô Relógios gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje, antes de começar, quero primeiramente agradecer, tá pessoal, a todos vocês aí. Tenho recebido muitas palavras de incentivo, muita gente me dando um feedback positivo dos meus vídeos. Então assim, eu fico muito feliz mesmo, né, de vocês estarem gostando. E é graças a isso também que eu gravo cada vez com mais entusiasmo meus vídeos e que eu vou procurar sempre fazer vídeos melhores pra vocês. Beleza galera? Então muito obrigado mesmo pelas palavras aí de vocês. O unboxing e o review hoje vai ser desse Revoet Homem, modelo Diver XL, né, automático. Esta aqui é a caixinha externa dele, vamos abri-la. Aqui ele tem essa caixinha interna. Com a logo também. Aqui dentro o cartãozinho, a tag. Vamos pegar o relógio, colocar a caixa para o lado. E como sempre, dando aquela geral inicial no relógio. Aproximar aqui pra ver os detalhes. Ele ainda tá com plástico, tá pessoal? Aqui no fecho, no caseback, mas isso não impede da gente ver certinho, né, os detalhes do relógio. Então pessoal, falando inicialmente sobre a Revoet Homem, né, em si. A Revoet Homem é uma das mais antigas marcas suíças, tá, da relogioaria. Muitos desconhecem essa informação, mas é uma das relogioarias suíças mais antigas, a Revoet Homem, que vem passando de geração em geração. Ela foi fundada em 1853 pelo Gedeon Tommen, na Suíça. E além de relógios também, galera, ela se envolve bastante, né, com instrumentos pra aviação. Inclusive, ela teve parceria com a aviação suíça, né, na Primeira ou na Segunda Guerra, se não me engano. Vamos para as especificações. Tá, então, repetindo novamente, esse é o modelo Revoet Homem Diver XL automático. Modelo alfanumérico 17571.2134. Numérico, né, no caso. A série é a Diver XL. Pulseira aço inoxidável. Com encaixe de 22 milímetros. Uma pulseira muito bonita, tá, pessoal? Ainda sobre a pulseira, o fecho deployant. Vamos abri-lo aqui. Fecho deployant com a assinatura, né, com a logo Revoet Homem. Caixa também em aço inoxidável, medindo 42 milímetros sem a coroa e 45 com a coroa. E é um relógio que tem 13 milímetros de espessura. Aqui na lateral, dá pra ver também, na coroa, né, a logomarca da Revoet Homem. O bezel dele, pessoal, é também em aço inoxidável e alumínio, tá, na cor verde. É um bezel giratório, né? Vamos acioná-lo aqui, muito bem encaixadinho. Giratório unidirecional, tá, pessoal? Resistência a 300 metros, né, 30 ATM, 300 metros de profundidade. Em razão disso, possui coroa rosqueada, pra uma maior estanqueidade, né? Aqui no mostrador, né, tem o nome, né, Revoet Homem, a logo. 25 Geos, Saphir e Milfit, né, 300 metros. Relógio também possui marcador de data, né, na posição das 3 horas, com uma lupa aqui. Como dá pra notar. Todos os ponteiros, bem como marcadores de hora, são luminosos, com superluminova. Movimento deste relógio é o consagrado, né, ETA 28242, de 25 joias. Relógio que lembra bastante o Rolex Submariner, né, pessoal? Esse design aqui, né, esse desenho que já é bastante consagrado pelo Submariner. Vamos ver o caseback. Também com o nome da Revoet Homem, o código de mais especificações, Swiss Made. O cristal dele, pessoal, é em safira, tá? Com anti-reflexo. Mostrador preto, tá com o bezel na cor verde. E vamos ver como é que fica o luminoso dele. Vamos voltar a caixa para cá. Voltá-lo para a caixa. Jogar o feixe de luz. Para ver, ter uma ideia de como que ele fica no escuro, tá, pessoal? Ex-Rivet Homem no escuro. Também bem bonito, ó, o luminoso dele. Muito bonito. Vamos voltar a luz. E agora vamos ver como é que ele fica no pulso, né, pessoal? Vou colocar a caixa para o lado novamente. Lembrando que como referência, meu pulso tem 18 centímetros. Lindo, né, pessoal? Relógio lindo. Marca suíça muito renomada. Das mais antigas da Relogiaria Suíça. E um design clássico, nem icônico. Então, um baita relógio aí para qualquer coleção. Então, pessoal, é isso aí. Usem seus relógios sem moderação, com muita saúde. Se gostou, curta e compartilha. Não deixe de seguir o canal, ativar o sininho para receber sempre as notificações. Lembrando que todo domingo, terça e quinta-feira tem vídeos novos aqui na Vojô Relógios. Um abraço a todos os amantes da Relogiaria e fiquem com Deus.